A acne atrapalha muito a nossa autoestima e a gente consegue observar isso tanto em homens quanto em mulheres. A gente observa que a acne ocorre por conta de fatores hormonais, por conta da nossa dieta e também por conta de fatores ambientais. A gente observa que as meninas, quando estão na idade entre 14 a 17 anos, é o período onde há um aparecimento de acne muito mais elevado, por conta de fatores hormonais e isso ocorre nos meninos entre a idade de 18 a 22 anos de idade. Alguns suplementos conseguem trabalhar de diversas maneiras na redução do processo da acne na nossa pele. Eu gosto muito, pessoal, do famoso chá verde, pois ele consegue ter uma ação antimicrobiana, reduzindo ali as bactérias que podem causar a acne e ela também consegue trabalhar na redução do hormônio que aumenta a produção de sebo na nossa pele, que é a de hidrotestosterona. Gosto também da vitamina E, que além de aumentar a hidratação da nossa pele, ela consegue reduzir a produção de sebo. Outro produto fantástico é o famoso zinco, que além de ter uma ação bactericida, ele também consegue melhorar fatores inflamatórios, ajudando a reduzir a acne e melhorando também a qualidade da nossa pele. Se você já usou algum desses suplementos, coloca aqui embaixo quais resultados você obteve.